Simone Andreani foi a ganhadora do Onix Zero Kilômetro sorteado pelo Sorriso Supermercados no encerramento da campanha de aniversário de 35 anos. O sorteio aconteceu neste sábado, no Pátio do Mercado. Três, dois, um, joga com o gol pra cima, o garoto zero, ela já pegou, ela já pegou, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui na minha mão, vamos ver que é o ganhador. Ah, é uma mulher! É uma mulher! Atenção, tem mulheres aqui hoje? Olha aqui, gente, em primeira mão, vou passar aqui pro Charles, que é o gerente do Sorriso Supermercados, fazer a leitura do nome, nome, endereço, telefone, CPF, tudo certinho. Atenção, então, estão preparados aí pra saber quem foi? Charles, pode divulgar, quem foi a ganhadora? Simone Andreani. Simone Andreani ganha o carro, uma salva de palmas, gente, pra Simone! Aí, ó, vamos jogar pra Simone Andreani. Ao todo, foram distribuídos cerca de 700 mil cupons entre os clientes. Simone estava em casa quando recebeu a ligação, informando do prêmio. Apesar da grande surpresa, ela disse que sonhou que havia ganhado o carro na noite anterior. Nossa, ótima hora, com uma crise que tá, né? Nossa! Mas eu tenho uma coisa pra confessar, assim, dizer que Deus me deu uma dica essa noite. Eu sonhei, essa noite, que eu tinha ganho esse carro. E de manhã cedo, eu falei pra minha mãe, assim, Mãe, eu sonhei que ganhei o carro do Mercado Sorriso. Se eu ganhar, ou eu troco o que eu tenho, que é um golzinho que eu tenho, ou eu troco vendo esse e a gente vai reformar a casa. A mãe falou, Deus que ajude. E hoje, quando tocou o telefone, que falou que era o meu, eu juro por Deus que eu disse, Deus, você me deu essa dica essa noite. E eu tenho certeza que ele me deu essa dica. Então, assim, 28 anos que eu moro em Sorriso. 28 anos que eu sou cliente assídua do Mercado Sorriso. Sabe? Então, assim, eu tenho o Mercado Sorriso com minha família. E eu acho que isso aqui é só sorte mesmo. É merecedor, é só sorte eu mesmo. Parabéns, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Além do carro, foram sorteados vários vale-compras ao longo da campanha, que foi um sucesso. 35 anos no Mercado Sorriso, nada melhor pra comemorar esse aniversário, sorteando um carro pros clientes aqui. E a gente tá muito satisfeito com a campanha. Foi destruído a faixa de 700 mil cupão. Até na última hora, o pessoal tava preenchendo até a joelhada ali, preenchendo o cupão.